Hello people! Sejam muito bem-vindos à terceira aula da Semana Rumo à Fluência. E eu gostaria, antes de mais nada, te agradecer pelo apoio, pelos comentários, pelos likes. Eu tenho recebido muitos feedbacks dessas aulas que nós produzimos esta semana e eu fico muito feliz de realmente conseguir ajudá-los nessa jornada, dar o suporte que vocês precisam. E como eu tenho falado aqui desde o princípio da semana, o propósito principal, não só desse canal, mas dessa série de aulas, é literalmente simplificar o inglês da melhor maneira possível. Descomplicar coisas complexas. No início da semana, nós começamos falando sobre destravar o inglês. Nós falamos sobre todos os tipos de bloqueios que nos impedem de alcançar a fluência. E se por acaso você não assistiu a primeira aula dessa série, ela é a mais importante, a mais essencial dessa série de aulas. Portanto, assim que essa aula de hoje terminar, se você não assistiu a primeira e nem a segunda aula, que foi a aula que nós produzimos, postamos ontem aqui no canal, a segunda aula fala sobre presente, passado e futuro. Nós mostramos aqui que criar frases, criar frases negativas, criar perguntas no inglês, no presente, no passado e no futuro, não é tão complexo quanto aparenta ser. Então, se por acaso você não assistiu alguma dessas aulas, eu gostaria que você, depois que esta aula concluísse, você corresse lá na playlist e assistisse, se atualizasse, porque são conteúdos de muito valor. E se tem uma coisa que eu tenho um prazer imenso de fazer, é simplificar as coisas, é descomplicar coisas complexas. O tema dessa aula de hoje, como vocês viram, é descomplicando o inglês. E para nós começarmos essa aula, a primeira coisa que você vai fazer nesse exato momento, é deixar o seu like aqui embaixo, você vai comentar, você vai interagir comigo aqui no chat ao vivo, e também você vai clicar aqui no link para você compartilhar esse vídeo com alguém que esteja estudando com você ou alguém que você quer que aprenda inglês junto com você nessa jornada. Então, se você quer descomplicar o inglês na sua vida, vem comigo que essa aula de hoje está show. Bora lá! A primeira coisa que nós precisamos fazer para descomplicar o inglês na nossa vida é ressignificar. O que é ressignificar? É dar sentido novo a coisas antigas. Então, pensamentos que você tinha antes, você desconstruiu para poder construir coisas novas. Nós falamos sobre isso na primeira aula. E eu gostaria que, acima de tudo, para você descomplicar o inglês, você ressignificasse essas palavras aqui. Presta atenção. Estudar, aprender, memorizar, decorar e acumular. São palavras que, assim que você tem o primeiro contato com elas, na maioria das vezes, elas trazem consigo um peso. E nós vamos substituir, dar um novo sentido para estas palavras, para que você não carregue esse peso da complicação, da complexidade das coisas. Mas que, sim, você perceba que o inglês pode, sim, ser algo simples, pode, sim, ser algo mais claro, pode, sim, ser algo mais descomplicado. E tudo começa na mudança de mentalidade. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar um sentido novo para estas palavras. Toda vez que você se deparar, por exemplo, com a palavra estudar, você vai lembrar dessa daqui, ó. Se envolver. Como assim se envolver? Estudar inglês é sobre se envolver. Nós falamos sobre isso aqui na primeira aula. Inclusive, o termo aprender, quando falamos aprender inglês, não é simplesmente aprender inglês como se você estivesse aprendendo história, matemática, ou aprendendo geografia, ou aprendendo qualquer outra matéria da escola. Não é a mesma coisa. Nós falamos aqui que o aprendizado de um idioma, de qualquer idioma, não só o inglês, ele se resume mais a você praticar. Portanto, quando você estuda, na verdade, você está se envolvendo. Então, ao invés de usar a terminologia estudar, ah, eu preciso estudar inglês. Não. Troca por se envolver. Você vai ver que vai dar um peso muito menor na sua mente. Então, se envolver com o inglês é a melhor forma de estudo. Da mesma forma que praticar o inglês, é a melhor forma de você aprender. Então, você não está omitindo, você não está subtraindo essas palavras da sua jornada. Você está dando um sentido novo para elas. Portanto, se envolver é estudar. Praticar é aprender. E aí, memorizar. Como é que você pode trocar a palavra memorizar? Geralmente, memorizar traz um peso, né? Você já pensa assim, regras que você tem que memorizar, verbos que você tem que memorizar, phrasal verbs que você precisa memorizar. E eu falo para você, inglês não é sobre memorizar coisas. Em inglês, se trata mais de você se acostumar. Portanto, se você, na sua rotina de estudos, trocar o termo memorizar por se acostumar, você vai perceber que você não vai mais ter que carregar aquele peso do Ah, eu preciso memorizar isso que o professor falou. Ah, eu preciso memorizar isso que eu vi na aula. Ah, eu preciso memorizar isso que o professor ensinou na aula com filmes. Não, tira esse peso das suas costas. Você não tem que memorizar. Você precisa só se acostumar. Tem coisas que talvez você pense assim, nossa, eu esqueci facilmente o que eu já aprendi. Nossa, eu estudei isso mês passado, mas eu já esqueci. Aí, talvez você pense assim, hum, eu tenho problemas de memória. Não, não é isso. Não é problemas de memorização. Você só esquece porque você ainda não está, palavra-chave, acostumado. Então, quando você se acostuma com aquilo, você acaba gravando, você acaba memorizando. Aquilo fica comum dentro de você. Inclusive, nós temos aqui o decorar, que é sinônimo de memorizar. Eu coloquei aqui propositalmente. Por quê? Porque quando você se deparar com memorizar ou com decorar, que são praticamente as mesmas palavras, você vai lembrar de se acostumar. E qual que é o termo que nós usamos para ressignificar a ação, o verbo decorar? Você vai usar a seguinte ação, se familiarizar. Você percebe que o inglês não é sobre você decorar, sobre você ter que memorizar, mas sim sobre você se acostumar com aquilo, se familiarizar com aquilo. Quando você se familiariza com verbos, com palavras, com determinados vocabulários, com estruturas que às vezes parecem complexas, com preposições, com phrasal verbs, com coisas que às vezes aparenta ser quase impossível de memorizar, decorar. Olha, no final das contas, presta atenção no que eu estou falando aqui. Escreve isso no seu caderno, pelo amor de Deus. Você só vai guardar, de fato, aquilo que você está acostumado a falar. Se você não está acostumado a ouvir aquilo, não espere compreender de maneira natural, espontânea. Se você não está familiarizado a falar inglês, não espere que quando você chegar na frente de um nativo, flua naturalmente, espontaneamente. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque precisa haver um período para você se acostumar com aquilo, para você se familiarizar com aquilo. Por exemplo, nós falamos aqui ontem um assunto muito importante, presente, passado e futuro. Eu mostrei para vocês que para criar qualquer pergunta no inglês, nós usamos auxiliares. Do, does, did, will. Gente, isso é um conteúdo de muito valor. Só que você não aprende tudo isso, você não domina a coisa toda só assistindo essa aula de uma hora. Foi uma aula de uma hora, mais ou menos. Você não aprende, isso não resume o processo inteiro da coisa. Não, agora que você conheceu, qual que é o próximo passo? Se familiarizar e se acostumar. Você vai tirar essas palavras aqui, memorizar e decorar do seu cotidiano, do seu dia a dia. E você vai trocá-las por acostumar e familiarizar. Portanto, quando você está aprendendo algo novo, pense sempre da seguinte forma. Não é que eu tenho dificuldade nisso, eu só não estou familiarizado com isso. Não é que eu tenho memória fraca. Não, eu só não estou acostumado suficientemente com isso. Você percebe que isso vai quebrar paradigmas na sua cabeça. Isso vai tirar pesos que às vezes você carrega, que você não precisa carregar. E é isso que eu falo, é isso que eu tenho falado a semana inteira. Última palavra aqui que eu quero que você ressignifique. Eu gosto muito desse termo, ressignificar. Última palavra que eu quero que você ressignifique nos seus estudos é o seguinte. Acumular conteúdo não é o caminho. Não é sobre quanto mais vídeos você assiste aqui no canal, melhor será para você. Não é sobre consumir, não é sobre acumular. Mas sim sobre se aprofundar. Eu falo que a melhor forma de você avançar, de você ir para frente, é você indo para baixo. Ou seja, não é sobre ir para frente. É sobre me aprofundar, é sobre me enraizar. É sobre criar bases sólidas dentro daquilo que eu estou aprendendo, dentro daquilo que eu estou me envolvendo, praticando, me acostumando, me familiarizando, me aprofundando. Você consegue perceber que esses cinco termos que nós colocamos aqui, se envolver, praticar, acostumar, familiarizar e aprofundar, são termos muito mais leves do que estudar, aprender, memorizar, decorar e acumular? Eu não quero chegar para você e falar, olha, você precisa estudar, olha, você precisa aprender, olha, você precisa memorizar, olha, você precisa decorar, olha, você precisa acumular. Isso traz um certo peso e está assim, de gente jogando peso nas pessoas. Você precisa decorar, você tem que memorizar. Eu me lembro na escola que eu estudava que a professora uma vez chegou com uma lista de verbos regulares. Lista de verbos irregulares. E aquilo, eu carreguei aquilo como um peso nas costas. Coloquei aquilo e carreguei aquilo por anos. Anos. Anos com aquele pensamento na minha cabeça. Eu tenho que memorizar. Eu tenho que guardar. Eu tenho que gravar. E eu escrevia na mão, escrevia no braço nos dias de prova. E, gente, é um peso você achar que você tem que gravar, memorizar, decorar, como se fosse decorar listas aleatórias. Olha, o propósito não é esse. Não é assim que você vai dominar o idioma. Tudo é uma questão de você praticar, estar envolvido, se acostumar, se familiarizar e, no fim, se aprofundar. Portanto, para nós continuarmos aqui falando sobre descomplicar o inglês, nós vamos continuar descomplicando o modo de criar perguntas e respostas. E na aula de ontem, nós falamos aqui sobre os três tempos verbais, presente, passado e futuro. E explicamos detalhadamente como fazer perguntas, frases afirmativas, frases negativas, nos três tempos, presente, passado e futuro. E hoje nós vamos concluir esse assunto, simplificando e explorando o famoso verbo to be. Também nos três tempos, caso você não saiba, o verbo to be também tem no presente, passado e futuro. Nessa aula de hoje, você vai aprender o verbo to be que nunca te ensinaram. O verbo to be que, de repente, você nunca aprendeu na sua vida. Olha, isso aqui é interessantíssimo, sabe por quê? Por quê? Porque verbo to be é uma coisa que as pessoas passam mais tempo complicando, tornando complexo, do que descomplicando, simplificando para quem está estudando. Então, algo que muitas pessoas, às vezes, passam anos, anos, sem brincadeira, anos, vendo o verbo to be, passando pelo assunto do verbo to be, e ainda assim sai da escola sem entender, de fato, o que é verbo to be. Então, hoje nós vamos falar aqui o que de fato é, como utilizar, como aplicar, e entender o verbo to be, a sua complexidade, que dizem, né? Enfim, presente, passado e futuro. Frases afirmativas, frases negativas e perguntas. Então, eu gostaria que você, enquanto me assiste, escrevesse tudo no caderno, que você não ficasse aqui apenas me assistindo. Por favor, participe dessa aula comigo, porque nós vamos aqui, literalmente, descomplicar o máximo possível do verbo to be. Nós descomplicamos quando nós nos aprofundamos. Então, vamos lá. Talvez a primeira coisa que você pense é, eu passei a minha vida inteira estudando o verbo to be. Por que eu preciso assistir essa aula? Porque eu quero que você não só tenha um conhecimento básico sobre o verbo to be, ou se, de repente, você nem sabe sobre o que eu estou falando, ou, de repente, você está aqui e você nem sabe o que é verbo to be, de repente, você passou a vida inteira mergulhando no verbo to be, o professor entra e sai da sala de aula e o assunto único da vida é verbo to be. Gente, eu passei a minha vida inteira em escola pública e eu sei como funciona. Nós mergulhamos muito tempo no verbo to be e saímos da escola sem entender como que esse negócio funciona. Nessa jornada, dentro desse módulo, você vai aprender como, como funciona o verbo to be, o que que é, quais as possibilidades, o que que isso me ajuda, como que funciona, como eu crio frase, como eu crio pergunta, como eu respondo. Você vai aprender exatamente tudo que você precisa saber sobre o verbo to be. Aí você vai começar a perceber assim, hum, eu não sabia que isso era verbo to be. Ou, de repente, você vai pensar assim, nossa, eu não imaginei que, para fazer frases assim, mais complexas, precisava do verbo to be. Lembra que nós falamos que nós vamos desconstruir para construirmos? Eu quero, nesta aula de hoje, te apresentar o verbo to be da forma que você nunca viu antes. Eu quero descomplicar isso na sua cabeça, eu quero que você realmente tenha uma clareza de que verbo to be, de que em inglês não é algo complexo. Desfaz isso aí da sua cabeça, que em inglês é complexo, que é difícil. Não, não é. Se você tiver as ferramentas corretas na sua mão, você vai chegar lá. E a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, verbo to be. Verbo significa ação, aquilo que nós fazemos, qualquer coisa que nós fazemos, né? E o verbo to be é o verbo ser ou estar. Então, o ato de ser e o ato de estar é o verbo to be. E nesta aula de hoje, eu gostaria que você escrevesse, desenhasse essa tabela junto comigo. Nós vamos desenhar uma tabela nesse quadro. Enfim, o mais importante é que eu quero que você se envolva na aula junto comigo. Não apenas assista, não apenas passe por esse vídeo, mas mergulhe nisso junto comigo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que verbo to be significa ser ou estar. Se você entrou nessa aula e você não sabia o que era verbo to be, a partir de agora você sabe. Então, vamos lá. Vamos desenhar uma tabela aqui juntos. Eu gostaria que você escrevesse, desenhasse aí no seu caderno tudo o que eu vou apresentar aqui. Então, para começarmos, vamos desenhar essa tabela. Eu quero que você desenhe exatamente do jeito que eu vou desenhar aqui. E juntos vamos debulhar, esmiuçar o verbo to be no presente, no passado e no futuro. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você faça é que você construa essa tabela, quatro colunas e sete linhas. Essa tabela vai ser o seu ponto de partida para este módulo. Então, a primeira coisa que eu quero escrever aqui, o verbo to be. Be significa o verbo ser ou estar. Por que eu tenho esse to aqui? O to não tem nada a ver com o verbo ser ou estar. O be tem a ver com o verbo ser e estar. E para nós entendermos como que o verbo to be funciona no presente, no passado e no futuro, o que nós vamos fazer aqui é um quadro de conjugações. Presente, passado e futuro. Para cada uma das pessoas as quais nós criamos frases dentro do inglês. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para criar frases no inglês, eu preciso estabelecer sujeito, uma pessoa, né? Eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos, eles fazem. Esse tipo de coisa é conjugar. E nós precisamos, nós dependemos das pessoas para criarmos frases. Toda frase, ela depende do quê? De um sujeito, para quem está sendo dito aquilo, quem está fazendo aquilo. E nós vamos começar aqui, antes de tudo, falar sobre os pronomes. Então, eu vou apresentar aqui os sete pronomes que nós temos dentro do inglês. Vamos lá. Tudo que você for aprender dentro do inglês, é muito importante que você não fique apenas no I speak, eu falo. I work, eu trabalho. I see, eu vejo. Não, que você trabalhe frases, perguntas, respostas, frases afirmativas, frases negativas. Com todas as pessoas. Há um grande problema quando as pessoas praticam apenas com essas duas aqui, ó. I, you. Aí a pessoa nem sabe que existe um day. A pessoa nem sabe que existe um we para criar frases. Então, tudo que você for aprender dentro do inglês, comece a estabelecer esse hábito, essa visão aqui. Eu preciso praticar com todas as possibilidades. Você vai ver nos módulos a seguir que existem regras para quando nós fazemos frases com He, she, it. Existem regras para quando nós usamos yin, para quando nós usamos ai. Enfim, existem regras. Mas eu não quero que o seu estudo, que o seu foco esteja preso nas regras. As regras, elas são um norte para te ajudar a você se envolver da maneira correta. Mas a regra sem envolvimento não adianta. Assim como você se envolver no inglês. Ah, eu quero conversar, eu quero praticar, eu quero aprender conversação. Mas se você não tiver uma base, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, o ponto é você entender que precisa existir um equilíbrio entre as estruturas e o envolvimento. Não adianta você saber se envolver. Ah, eu gosto de praticar, eu gosto de me envolver. Mas se você não está acostumado com as estruturas, vai te faltar palavra, vai te faltar segurança, vai te faltar vocabulário para você conseguir se desenvolver. Então, não omita a gramática dentro do seu processo. Se você está aqui me assistindo e você, ah, eu odeio gramática, eu quero aprender inglês sem gramática. Amigo, isso literalmente não existe. A gramática é o que compõe o idioma, são as regras que compõem o idioma. O que vai acontecer aqui é que você não vai ver gramática do jeito chato que você via na escola, você vai ver de um jeito simples, descomplicado, simplificado realmente, para que você entenda que, poxa, para fazer pergunta no presente é desse jeito, no passado é desse e no futuro é desse. É gramática isso. Portanto, não omita a gramática do seu processo, mas seja amigo dela. Então, não vai por esse caminho do, ah, eu não gosto de gramática, eu odeio gramática, eu quero aprender inglês sem gramática. Você depende dela para desenvolver dentro do inglês. Ah, mas Murilo, a gente aprendeu português sem gramática. Inconscientemente você aprendeu em algum momento quando você era criança que você não pergunta, por exemplo, você fala português? Você não pergunta assim, português fala você? Não, você sabe que tem uma ordem nessa frase. Você aprendeu inconscientemente gramática de que, para começar uma frase, o sujeito tem que vir antes do verbo, né, você fala português? Então, nós, quando crianças, aprendemos gramática de um jeito inconsciente. Quando a gente chega na escola, aquilo começa a fazer sentido, aquilo começa a ter lógica. Você começa a perceber que, ah, eu falo desse jeito, tem essa ordem na minha frase. Por quê? Porque existe uma regra que explica isso. Você vai começar a perceber que as coisas têm lógica, têm fundamento, têm sentido dentro do inglês. E não é o sentido que você vai buscar que é parecido com o sentido da língua portuguesa. Nessa jornada, você vai ter que se desfazer de ideias da língua portuguesa que você tem, que você acha que o inglês deveria ser igual. E não vai ser. Você vai perceber que aqui, falando sobre verbo to be, já quebramos um paradigma. Como é que essa palavra aqui, be, pode significar dois verbos? Ser e estar. Como que esse negócio funciona? Quando que eu sei que é estar e quando que eu sei que é o verbo ser? Vai depender de contextos. Olha, tá em uma coisa que é gramática, é pura gramática isso. E não te ensinam na escola, talvez, da maneira que deveria. Mas é algo que nós precisamos entender e não tentar enxergar no inglês uma lógica igual a gente enxerga no português. Você vai perceber dentro do inglês que o jeito que eles conjugam frases é realmente muito mais simples. E se apegue nisso. É mais fácil. Imagina o português. Nossa, no português eu tinha que fazer desse jeito. É muito mais complexo. Você vai perceber que a nossa língua portuguesa, ela é muito mais complexa em diversos sentidos. Inclusive no verbo ser ou estar. Você percebe que a nossa língua portuguesa, o nosso verbo to be no português, o verbo ser ou estar, ele é complexo, muito mais complexo na nossa língua do que no inglês. Você vai perceber que dentro do português você teria que fazer duas tabelas dessa para um negócio funcionar. Você vai perceber que você teria que conjugar o verbo ser numa tabela e o verbo estar em outra. Então em uma ia ficar eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos, eles são. E aí na outra eu estou, tu estás, nós estamos, vós estás e por aí vai. É muito mais trabalhoso. Você vai perceber que dentro do inglês não existe acentuação. E nas conjugações há menos palavras para se utilizar. Se apegue nesse pensamento positivo e não busque sentido no verbo to be e em várias outras estruturas que você vai mergulhar. Não busque sentido nelas com a perspectiva, com o olhar que você tem para a língua portuguesa. Você vai perceber que existem ações, verbos, palavras no inglês que são inexplicáveis na língua portuguesa. Por exemplo, você sabia que no português existe a palavra saudade? Mas essa palavra não existe uma tradução para ela no inglês? No inglês nós fazemos adaptações. No inglês se eu quero falar que eu sinto sua falta, eu falo I miss you. Que não é exatamente a palavra saudade. Mas é uma adaptação. Você vai começar a perceber dentro dessa jornada que certas coisas vão precisar de adaptações. Mas vão precisar se adequar para nós entendermos o sentido. Escreve isso no seu caderno. O sentido é mais importante que a tradução literal. Eu falo isso o tempo todo. O sentido é muito mais importante do que a tradução literal. E eu não estou enrolando. Eu quero que você realmente entenda esse princípio. Porque isso mudou a minha mentalidade sobre o inglês. E eu quero que você realmente comece essa jornada com a mentalidade correta. Então se você entende, comente aqui embaixo. Eu entendo. Eu tô nessa. Eu tô junto com você. Vamos aqui fazer o seguinte. Nós vamos dividir aqui em três tempos. Presente. Present. Passado. Past. E futuro. Future. Então, nós vamos começar aqui conjugando o verbo to be. O verbo ser ou estar. No tempo presente. No tempo passado. E no tempo futuro. Para nós começarmos. Você vai perceber que nós não usamos a palavra be. Eu não falo, por exemplo, assim. I be, you be, he be, she be. Não. Isso não existe. Se fosse algum outro verbo. Vamos supor que não é o verbo to be. Vamos supor que é o verbo like. Vamos supor que é o verbo to like. Murilo, por que nós usamos o to? To é o que indica que o verbo está na forma infinita. Infinitiva. O que é infinitivo? Infinitivo é o modo neutro. Quando você está dirigindo e você coloca o câmbio no ponto morto, aquilo significa que o carro não está engatado em marcha alguma. Quando você vê um verbo com to, é um verbo que está no ponto morto. É um verbo que está no modo neutro. Ele não está em tempo algum. Portanto, quando você vê to be, tem o to antes por causa disso. O verbo to be, a gente fala que é um verbo independente. É um verbo que tem as suas próprias regras para criar perguntas, para criar respostas, para criar frases negativas. Por exemplo, eu não posso comparar o verbo to be com o verbo to like. Não tem lógica. Não faz sentido. Porque o verbo like é um verbo comum. O verbo to be não é comum. Ele é extraordinário. Extraordinário significa que ele é fora da média. Ele é além do comum. Então, to be. Eu não posso falar I be, you be. Agora com like eu já poderia. I like, you like. Aí funciona. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui. Nós não vamos pegar o be e colocar aqui be, 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 be. Não. Nós vamos conjugar da maneira certa. Então, eu vou apagar esse like aqui. Talvez você vai perceber que o verbo to be é muito mais simples do que você imaginava. Talvez você vai terminar essa aula e falar assim, Nossa, eu nunca ia imaginar que o verbo to be era tão simples assim, tão fácil assim. Por que as pessoas complicaram tanto a vida inteira? Nós vamos começar a partir deste ponto. Quando você quer falar eu sou ou eu estou presente, certo? Vamos falar aqui do presente primeiro. I am. Fala comigo. I am. I am. Se eu quero falar então você é ou você está, porque lembrando, estamos no presente, né? Então, pegando o verbo ser ou estar, você é ou você está. Você vai perceber que sempre vai ter dois caminhos. Por quê? Porque to be, no português, representa duas ações, né? O ser e o estar. Então, sempre vai ter dois caminhos. Então, I am, eu sou ou eu estou. You are. Fala comigo aí. You are. You are. Você é ou você está. Só que aqui entra um parênteses. You também significa vocês. Ele também é plural. Em alguns contextos no inglês, por exemplo, existe uma frase muito comum, que é essa frase aqui. How are you? Como você está? É o que significa. How are you? Como você está? Essa frase, se por exemplo, eu digo ela para mais de uma pessoa. Vamos supor que eu chego em um grupo de amigos e está lá três, quatro pessoas e eu pergunto assim para elas. How are you? Olhando para todo mundo. O que que isso representa? Representa que eu estou me comunicando com todos. Então, a frase não vai ser como você está. E sim como vocês estão. Você vai perceber que tem coisas no inglês que o que vai definir o sentido é o contexto. Contexto é mais importante do que a tradução literal. Talvez, se você pegar a frase how are you e jogar no Google Tradutor, vai dar lá como como você está. Vai dar essa tradução, como você está. Ou, de repente, tudo bem. Eles adaptam para o tudo bem. Mas representa o mesmo sentido. Só que você percebe que how are you pode ser como você está ou como vocês estão. Tudo depende do contexto. Então, nós vamos ver aqui várias vezes que you pode ser você ou pode ser vocês. Portanto, levando em consideração isso, you are tem quatro traduções. Você é, você está. Vocês são ou vocês estão. You are significa essas quatro coisas. Vamos lá. Próxima. He is. Fala comigo aí. He is. He is. Você percebeu que o verbo to be, ele se transformou em três palavras diferentes? Am, are, is. O que que isso nos mostra? Que no presente do ser ou estar, dentro do inglês, nós temos três palavras que definem o verbo ser ou estar. Eu não posso, por exemplo, falar you am. Não posso fazer isso aqui, eu falo you am. Não, por quê? Porque existe o are para usar no you. Eu não posso falar, por exemplo, I is. Não. Eu não posso falar I are. Não, porque essas palavras elas nasceram para serem casadas com essa. Então, você nunca vai ver frases do tipo you is. Tem gente que acha que you is é você é. Não, errado. Você acabou de ver que você é ou você está é you are. Portanto, grava isso. As conjugações são casadas com os pronomes, com os sujeitos, as pessoas. Então, is vai ser para sempre do he, are vai ser para sempre do you, am vai ser para sempre do I. E vamos ver as seguintes. Olha só. She, it. No caso, she, ela. Usamos is também. Então, ela é ou ela está. It is. Pode ser isso é, isso está. Pode ser ele é ou ela está. Para tudo aquilo que não é pessoa. Geralmente, a gente aprende na escola que it é para objetos e animais. Ele se refere a objetos e animais. Só que vai muito mais além. Porque eu posso estar me referindo a uma situação. E se eu estiver falando, por exemplo, do vento, da tempestade, eu posso estar falando do clima. Eu vou usar it. Eu posso me referir às horas usando it. Inclusive, se eu quisesse falar assim, são nove horas. It is nine. Ó, simples. É como se fosse o são nove horas. Mas eu uso it is. Tem uma lógica? Tem uma explicação para isso? Tem. Dentro do inglês tem. Mas se você vir para o português, você vai falar assim, nossa, não faz sentido. Para com esse pensamento de trazer o português para tudo. Tem coisas que você vai ter que entrar no inglês e agora eu vou pensar dentro do inglês como que isso funciona. Isso é o pensar em inglês. Então, mergulha nisso. Entende que it is significa ele é ou ele está para tudo o que não é pessoa. Ele é, ele está. Pode ser ela é, ela está. Ou, na maneira que nós mais aconselhamos aqui, isso é ou isso está. Assim você diferencia ele de todos os outros. Isso é ou isso está. Depois temos lá, we are. Nós somos ou nós estamos. Escreve aí comigo. We are. Lembra da música We are the champions? We are the champions. We are the champions. E, por último, nós temos they are. Vocês se lembram que eu falei que they significa eles ou elas? Então, já que serve tanto para o masculino quanto para o feminino, nós percebemos que isso aqui vai ter quatro traduções igual o you teve. Então, they are pode ser eles são, eles estão, como pode ser elas são, elas estão. Essas conjugações, essas conjugações, essas traduções, eu preciso escrever no caderno? Não, você não precisa. Você precisa ver isso aqui várias vezes e lembrar. Eu sou, eu estou. Eu, eu sou, eu estou, you are. Você é, você está, vocês são, vocês estão. He is. Ele é, ele está, she is. Ela é, ela está, it is. Isso é, isso está. We are. Nós somos, nós estamos They are, eles são Eles estão, elas são Elas estão Você não precisa escrever as traduções Você vai perceber que eu não estou escrevendo português aqui Por quê? Porque eu quero que você entre dentro do inglês E pense dentro do inglês Não escreva traduções A menos que seja necessário Você vai ver que tem aulas que eu vou escrever em português Faz parte Não tem como a gente não passar pelo português Mas não deixe isso se tornar uma muleta Não deixe isso se tornar Uma bengala de apoio Ah, eu dependo de escrever a tradução Para funcionar, não, você não depende Você pode, por exemplo, muito bem aprender Os sons corretos dessas palavras Você que me acompanha lá no YouTube Você vai entender o que eu estou falando Geralmente o que a gente faz lá no YouTube? A gente pega uma frase assim, I am E a gente escreve isso aqui Para representar o som I am, não é? Isso ajuda muito A você pronunciar da maneira correta Só que eu quero falar para você Isso aqui não será o seu apoio Isso aqui não será a sua bengala A longo prazo Eu não quero que você Ande de bicicleta Para sempre com rodinhas Eu não quero que você aprenda A fazer trapézio Igual aqueles caras fazem no circo Com uma rede embaixo Para sempre Não, eu quero que você Se arrisque Eu quero que você apague Essas transcrições dos seus estudos E você dependa unicamente do som I am Fecha o olho e fala I am Você está falando sem visualizar Isso vai te ajudar Sabe a quê? A você dividir a sua prática das quatro habilidades Isso vai te ajudar A você falar inglês Sem ler Você seria capaz de falar inglês sem ler? Isso só será possível Se você se dispor a fazer isso Na vida você vai lidar com casos As quais você vai precisar falar inglês Talvez por telefone Você não vai ter nem leitura labial Para te ajudar nesses momentos Então eu quero de verdade Que você se acostume com os sons E não com a bengala de apoio Da transcrição O jeito que é falado Não É bonito, ajuda É uma maravilha Mas é um conteúdo muito mastigado Eu quero que você se desenvolva Então eu não quero deixar o método mais fácil para você Eu quero deixar ele simplificado Mas não mais fácil Porque eu quero que você se fortaleça Eu quero que você se fortaleça Se envolvendo com os sons das palavras Com os sentidos das palavras E não que fique tudo mastigado Porque eu quero que você realmente chegue na prática De verdade Eu quero que você chegue na prática E você desenvolva com naturalidade Com segurança Só que você só consegue chegar no nível No ponto de segurança Se você passou pelo desconforto do treinamento Isso aqui é um campo de treinamento Eu quero que você pratique os sons dessas palavras falando Eu não quero só que você fique aí só me assistindo não Enquanto você está me assistindo Fala Se você de repente está em um ambiente que você agora não consegue falar Porque tem gente perto Não tem problema Mas separe um momento na sua casa para você fazer isso Eu vou falar tudo aquilo que o professor ensinou Porque gente Se você só me assistir Você vai aprender só a ouvir as coisas E você não desenvolve o seu speaking Se você não se dispor a falar E é falar Não é leitura mental não Não é olhar isso aqui E só pensar no I am, you are Não, eu quero que você fale Eu quero que você desenvolva as suas cordas vocais Eu quero que você desenvolva o seu músculo labial E se acostume com os sons das palavras Porque você vai perceber que no inglês As palavras não são pronunciadas Da mesma forma que são pronunciadas no português Vai exigir desconforto Vai exigir costume Como isso pode parecer difícil Pode Mas é ausência de costume À medida que você vai se envolvendo Você vai se acostumando De repente essas sete palavras aqui Are you, appreciate you, stay Os pronomes De repente tem algum aqui que você não está acostumado De repente você não conhecia nada Não tem problema Você vai ver isso aqui centenas, milhares de vezes A ponto de você se acostumar Você vai me ouvir falar isso aqui milhares de vezes Não é sobre você ficar tentando decorar regra Eu não quero que você tente decorar essa tabela Não é decorar e você se acostumar com elas Sabe o que você vai aprender a fazer Nas próximas aulas deste módulo? Você vai aprender a usar essa conjugação aqui Pra construir frases, pra você usar no seu dia a dia Você vai aprender a usar essas estruturas aqui No modo afirmativo, no modo negativo No modo de criar perguntas No modo de criar respostas E você vai pra prática, você vai pra ação Você viu isso aqui? O que você vai fazer no próximo passo? Isso você vai ver nas aulas a seguir Você vai praticar possibilidades massivamente Praticar massivamente Descreve aí, hashtag Praticar massivamente Isso vai fazer você se acostumar com isso aqui Da maneira mais natural possível Portanto, não é sobre entender regra Não é sobre ficar gravando regra Não é sobre agora eu vou usar uma técnica de memorização Pra guardar tudo isso Não é sobre isso É sobre se envolver pra se acostumar Ah Murilo, de repente tudo isso que você tá falando É muito fácil, é muito tranquilo Se envolva então Quantas frases Você que já aprendeu isso alguma vez na escola Quantas frases Vai lá Você que tá aí pensando assim Ah, já vi isso aqui milhões de vezes Quantas frases você já criou na sua vida Com o verbo to be? Quantas? Eu quero saber assim Quantas frases, por exemplo, você já fez com We are? Falando, não escrevendo Falando Quantas? Quantas frases você já fez com You are? Singular E no plural Quantas? Você conhecer isso aqui Não muda absolutamente nada Se você chegar na prática E não saber fazer uma frase com You are Com he is De modo natural De modo espontâneo Então você percebe Eu não quero só que você Chegue aqui nessas aulas e Ah, pronto Já conheço isso aqui Pula Ah, isso aqui eu já estudei Pula Ah, preposições Pula Ah, números Pula Ah, alfabeto Ah, bobeira Pula Não quero que você faça isso Se você fizer isso Você vai ficar debilitado Lá na frente Se você pular as fases Dentro desse processo Quando você chegar lá na frente É igual quando você usa código de jogo Pra jogar videogame Chega lá na frente Você não vai conseguir matar o chefão Então não se engane Você só vai aprender Se você se envolver Não é só conhecendo regra Se fosse conhecendo regra Eu vendia um ebook de regras Aqui pra você Mas o ponto não é esse O ponto é que Eu quero que você se envolva Com todas as suas forças Não se economize E agora que você entendeu Que verbo to be É isso aqui Verbo to be Ser ou estar No presente É tudo isso aqui Vamos fazer algumas observações Muito importantes O verbo to be No presente você pode perceber Que ele é formado De três palavras diferentes Am Are Is Só essas três Essas três compõem o verbo to be No presente Se você analisar Já são menos Do que no português No português seria Eu sou Eu estou Já são duas Você é Você está Parei aqui já Já foi quatro Quer dizer As conjugações do português Elas são muito maiores Talvez você está pensando aqui Ai como é que eu vou gravar isso Você vai se acostumar Como eu falei Só que Você percebe que são Bem menos palavras Pra você se acostumar Ou seja Requer menos esforço Se requer menos esforço Não é tão complexo Quanto aparenta Então esse é o primeiro ponto Que eu quero apresentar pra você O verbo to be No presente Nas próximas aulas Você vai aprender a criar Frases afirmativas Frases negativas Perguntas E explorar possibilidades Você vai aumentar essas frases Você vai criar possibilidades Você vai praticar Você vai se envolver com isso E aí nós chegamos No passado No past Você vai ver que daqui pra cá Vai ficando mais fácil Talvez você pense assim Nossa, agora vai ficar mais difícil Não, vai ficar mais fácil Vamos fazer o seguinte agora Nós vamos pegar o verbo to be O verbo ser ou estar E nós vamos trazer ele pro passado Então Se eu entendi que I am É eu sou Ou eu estou Eu preciso pegar o eu sou E o eu estou E jogar isso pro passado Então Eu era Eu estava E aí nós vamos trabalhar Com essa palavra aqui Was I was Eu era Ou eu estava Não A pronúncia não é Was Se você fala was Não Não é assim, tá? Você pronuncia I was I was Fala comigo aí I was Eu era Ou eu estava Então vamos lá Se nós seguirmos adiante Nós temos You are Significa você é Você está Vocês são Vocês estão Então no passado Nós vamos usar essa palavra aqui Were Fala comigo Were Were Não é were 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 Portanto You were Significa você Era Você estava Mas lembrando You também significa Vocês Então vocês eram Ou vocês estavam Mais quatro traduções Você era Você estava Vocês eram Vocês estavam Ok? Vamos então para o He She It Nessas três nós usamos Três palavras iguais Que é o Was Was E Was Por que que eu falei que no passado É mais fácil? Se no presente nós usávamos Três tipos de palavras M R Is No passado você vai ver que é muito mais simples Você usa só o Was E o Were Portanto Was Were Só essas duas Então He Was Ele era Ele estava She Was Ela era Ela estava It Was Isso era Isso estava Em alguns contextos pode ser traduzido para isso foi It was Por exemplo It was Nice Isso foi legal Isso foi agradável It was Nice We Were Nós Éramos Ou nós Estávamos Olha só que interessante They Were Eles Eram Eles Estavam Elas Eram Elas Estavam Mais uma observação para você notar aqui Sempre você vai perceber que o passado do Are É Were Sempre o passado do Is É Was Pronto Você matou Você criou um padrão aqui Toda vez que você estiver falando no presente He is Mas você quer mudar aquilo para o passado Eu quero falar ele era He was Pronto Você ampliando a visão dessa forma Você percebe que aprendendo o verbo to be com os três tempos juntos Fica muito mais simples Eu me lembro que quando eu aprendi o verbo to be Eu aprendi isso aqui em um ano Isso aqui em um ano depois Isso aqui em um ano depois Poxa, por que que não pode ser apresentado junto? Já apresentado de que are e were são semelhantes Um é presente e o outro é passado Estão próximos Elas têm as mesmas terminações Fica muito mais simples de entendermos Então, ó I was Eu era Eu estava You were Você era Você estava Vocês eram Vocês estavam He was Ele era Ele estava She was Ela era Ela estava It was Isso era Isso estava O exemplo que eu falei Isso foi We were Nós éramos Ou nós estávamos They were Eles eram Eles estavam Elas eram Elas estavam E vamos para a coluna final Murilo, você falou que na última coluna ia ficar mais fácil Será que vai ficar mais fácil mesmo? Sim, vai ficar mais fácil Fica tranquilo Eu quero te mostrar o porquê que vai ficar mais fácil agora Olha só Na coluna do presente nós usamos três tipos de palavras No passado nós usamos dois tipos de palavras Então se vai ficar mais fácil No futuro eu vou usar uma Um exemplo só Olha só Nós usamos esse conjunto de palavras aqui Will Be Fala comigo Will Be Will Be Will Você vai ver que nós usamos para representar futuro Futuro de qualquer verbo Por exemplo, se eu falo assim I Will Speak Eu vou falar Eu falarei Olha só que interessante Ele também é utilizado para o verbo To be Lembra que eu falei que No verbo to be As regras são independentes Temos as próprias regras para perguntas Respostas Frases afirmativas Frases negativas Isso no presente e no passado No futuro tem essa diferença aqui Não tem um termo específico igual no presente e no passado Aqui nós usamos Will Mas o Will é uma regra universal Ele indica que sempre que você quiser fazer uma frase no futuro Basta colocar o Will antes do verbo E aqui usamos o Will por conta do futuro Estamos no verbo to be Agora indicando futuro Então praticamente o Will be será a única conjugação desta coluna Lembra que eu falei que nós não usaríamos o be Eu falei que quando nós usamos to Significa que ele está no formato neutro Modo infinitivo Modo ponto morto Aqui eu não usei o to Eu não falo o will to be Não, eu tirei o to Imagina que esse to é um cabide Um cabide do seu guarda-roupa Quando você tira o casaco, a blusa Você usa ela com o cabide? Não, você deixa o cabide lá Quando você vai usar os verbos no inglês Você deixa o cabide lá Você deixa o to lá E vai usar o verbo Foi o que a gente fez aqui Deixamos o cabide E trouxemos ele para a conjugação Portanto Olha que complitude, gente Há uma magnitude dentro dessa conjugação Porque eu sou, eu estou Eu era, eu estava Eu serei ou eu estarei Agora você sabe usar To be no presente, no passado e no futuro Nos três tempos Olha Quanto tempo você levou para aprender isso? Comenta aqui embaixo Quanto tempo você levou para aprender Para entender que falar frases com eu No verbo to be É muito mais simples do que parece Aí nós vamos para a linha seguinte You will be Você será, você estará Vocês serão ou vocês estarão He will be Ele será, ele estará She will be Ela será, ela estará It will be Isso será, isso estará We will be Nós seremos, nós estaremos They will be Eles serão, eles estarão Elas serão, elas estarão E pronto Já era Finalizamos as conjugações do verbo to be Eu gostaria que você Eu gostaria que você Printasse a sua tela Se você está pelo celular Se você está pelo computador Copie Desenhe essa tabela E aqui eu não quero que você decore Eu não quero que você fique assim I am, I am, you are Não, eu quero que você Leia isso aqui E se envolva Como que você vai se envolver nisso? Criando frases Criando perguntas Criando respostas Praticando E não só focando na teoria Isso aqui é verbo to be Não é nada mais além disso Agora nós temos falado aqui o seguinte Nós falamos sobre os três tempos Presente, passado e futuro Ok Entendi o que é verbo to be no presente Verbo to be no passado E verbo to be no futuro Só que nós temos três tipos de sentenças Para fazer no inglês Em qualquer estrutura Em tudo que você for estudar no inglês Você sempre vai perceber que você tem que aprender A frase afirmativa A frase negativa E a frase interrogativa São sempre três modos Três estruturas Três tipos de frases Que nós podemos fazer Se você parar para analisar Nós sempre fazemos frases afirmativas Frases negativas Ou perguntas A nossa comunicação é baseada nisso Em perguntas E frases afirmativas Ou frases negativas Nós vamos aqui explorar um pouco disso Eu quero que você entenda Eu quero que você saia daqui hoje Nesta aula sobre verbo to be Eu quero que você saia daqui hoje Entendendo Como fazer afirmação Frase negativa E frase interrogativa Esses três modos Esses três tipos de frases Eu quero que você entenda Esses três tipos No presente No passado E no futuro E é exatamente isso Que nós vamos explorar Agora E eu quero te mostrar O que é se aprofundar O que é praticar possibilidades O que é explorar possibilidades Expandir possibilidades Nós vamos aqui Inserir coisas novas Então Vem comigo nessa Vamos lá Primeira coisa Que nós precisamos entender É que tudo isso aqui É o modo afirmativo Quando nós vamos Para o modo negativo Nós inserimos O termo Not E olha só que interessante Se você analisar Tem aqui um padrão Nós inserimos o not Sempre depois Do verbo to be Somente no futuro Que colocamos o not No meio do will be Vamos entender aqui Linha por linha I am not Eu não sou Ou eu não estou I was not Eu não era Ou eu não estava I will not be Eu não serei Ou eu não estarei He is not Ele não é Ou ele não está He was not Ele não era Ou ele não estava He will not be Ele não será Ou ele não estará She is not Ela não é Ela não está She was not Ela não era Ela não estava She will not be Ela não será Ela não estará Escreva tudo isso No seu caderno Ok? Não fique apenas me assistindo Conjuge It is not Isso não é Ou isso não está It was not Isso não era Ou isso não estava It will not be Isso não será Ou isso não estará E nas frases aqui As três últimas You are not Significa Você não é Ou você não está Mas também pode ser Vocês não são Ou vocês não estão You are not Depois temos o passado You were not Você não era Ou você não estava Pode ser Vocês não eram Ou vocês não estavam Depois temos o futuro You will not be Significa Você não estará Ou você não será Vocês não estarão Ou vocês não serão E aí temos We We are not Nós não somos Ou nós não estamos We were not Nós não éramos Ou nós não estávamos We will not be Nós não seremos Ou nós não estaremos E por último A última linha They are not Eles não são Eles não estão Elas não são Elas não estão No passado They were not Elas não eram Elas não estavam Eles não eram Eles não estavam E no futuro They will not be Eles não serão Eles não estarão Elas não serão Elas não estarão O que a gente fez aqui É até cansativo Isso aqui Viu Mas é importante Você sempre ler E sempre criar frases Isso aqui É a conjugação Do verbo to be Toda essa tabela Que nós mostramos aqui O verbo to be No presente, passado e futuro Só que agora Na forma negativa Aqui você já percebe Que tem um padrão Qual que é o padrão No presente Basta inserir o not Depois da afirmação Então I am Eu sou Eu estou Mas se eu falo I am not Eu não sou Ou eu não estou No passado a mesma coisa Basta inserir Not No final da frase Somente no futuro Que você vai inserir Not No meio do will be Então você não fala I will be not Não Você fala I will not be Eu não serei Ou eu não estarei E agora Outra coisa que eu quero Que você entenda Sobre as frases negativas São as suas contrações Contrações São abreviações São modos Enxutos De você Utilizar essas palavras Então vamos entender Uma coisa aqui Eu posso falar I am not Mas eu também posso Abreviar para I am not I am not Então I am not He isn't Toda vez que tem Is not Você pode juntar para Isn't She isn't It isn't You aren't O que mostra que Toda vez que tem Are not Você pode abreviar para Aren't We aren't They aren't No passado I wasn't Que é a junção de was Com not I wasn't He wasn't She wasn't It wasn't You weren't We weren't They weren't E aí depois temos I won't be É muito mais fácil Do que falar I will not be Eu acho muito mais fácil Você falar I won't be Então I won't be He won't be She won't be It won't be You won't be We won't be E they won't be Então agora que você entendeu A forma afirmativa A forma negativa A forma negativa contraída O que que eu quero te apresentar A terceira forma Que é a forma interrogativa E para falarmos do modo interrogativo Eu quero dividir por tempos Vamos falar primeiramente do presente Você vai perceber Que para fazer perguntas no verbo to be Perguntas no verbo to be É literalmente perguntas com o verbo ser ou estar Tá bom Quando eu falar assim A pergunta no verbo to be A afirmação no verbo to be Lembra que a terminologia to be É só para te lembrar do ser ou estar Portanto Forma interrogativa Pergunta Certo? Então eu vou te ensinar agora A fazer perguntas no presente Com o verbo ser ou estar Simplificar o máximo possível Né? Para começar Nós precisamos entender Que aqui não existe auxiliares Não tem do, does, did Não Aqui entra a regra da inversão Você só precisa inverter o verbo E colocar ele antes do sujeito Antes do pronome Não tem segredo algum Se eu falo I am Eu sou ou eu estou Mas se eu quero perguntar Eu não falo I am com tom de pergunta I am? Eu sou? Não O que eu faço? Inverto e coloco o verbo Gente, quando eu falo verbo Foca aqui em mim, tá? Verbo são essas palavras aqui, tá? Am, is, are, was, were e will be Verbo é isso, tá gente? Então am, is, are são verbos Defina na sua cabeça Verbo é ação Os outros são pronomes As pessoas são pronomes Então am I, eu sou ou eu estou Am I? Portanto, is he, ele é, ele está Is she, ela é, ela está Is it, isso é, isso está Are you, você é, você está Vocês são, vocês estão Por isso que nós perguntamos How are you? Por essa razão que o are vem primeiro Porque em qualquer estrutura de pergunta O verbo to be vai ter que vir antes do pronome do sujeito Portanto, are we, nós somos, nós estamos Are they, eles são, eles estão, elas são, elas estão É isso aí Nós entendemos então que para fazer perguntas no verbo to be Basta usarmos a regra da inversão Então, quando você inverte Tudo fica mais fácil Você percebe que isso funciona no presente E também isso funciona no past Passado Mesma coisa Sem segredo Portanto, was I? Eu era? Eu estava? Was he? Ele era? Ele estava? Was she? Ela era? Ela estava? Was it? Isso era? Isso estava? Were you? Você era? Você estava? Vocês eram? Ou vocês estavam? Were we? Nós éramos? Ou nós estávamos? Were they? Eles eram? Ou eles estavam? Ou elas eram? Ou elas estavam? É isso Regra da inversão Pegamos o was e o were e jogamos para frente Vamos então para o future Futuro Fazer perguntas no futuro do verbo to be É um pouquinho diferente Porque vai entrar naquela question structure Que nós vemos aqui na aula de ontem Se você já entendeu aquilo Isso aqui fica muito mais fácil de entender Você se lembra que para fazer qualquer pergunta Agora só quem assistiu a aula de ontem vai lembrar Você se lembra que para fazer qualquer pergunta no inglês A sua pergunta vai começar lá na question word Pode ser what, where, when Nós demos exemplos Ou ela começa lá Ou ela começa no auxiliar E nós apresentamos quatro auxiliares aqui ontem Do, does, did e will E olha só que interessante Alguém da aula de ontem continuou aqui E essa é a palavrinha que permaneceu O auxiliar will Então will I be É o modo de você perguntar Eu serei Eu estarei Você percebe que agora o que nós fizemos Foi colocar a pessoa I No meio do will be É isso gente É assim que nós fazemos pergunta com Verbo to be No futuro Eu quero aqui nesse momento fazer uma pergunta para você Quantas vezes na sua vida Eu quero que você comente aqui no chat ao vivo Quantas vezes na sua vida Você já fez perguntas Respostas afirmativas Respostas negativas No futuro do verbo to be Eu quero saber se isso aqui que eu estou te mostrando agora mesmo O futuro do verbo to be Eu quero saber se você sabia da existência disso Eu quero saber se alguma vez Alguém já te ensinou isso aqui na sala de aula Eu estou falando da minha experiência tá Eu passei a minha vida inteira estudando em escola pública Nunca na face da terra me ensinaram isso aqui Eu passei a vida inteira vendo aquela primeira coluna I am You are He is Aquela primeira coluna Nem o passado do verbo to be eu aprendi na escola Então percebe que As vezes as coisas não são tão complexas Ou tão complicadas quanto aparentam ser Você percebe que aqui A única coisa que nós fazemos é colocar a pessoa no meio do will be E assim nós fazemos perguntas no futuro do verbo to be É muito mais simples, muito mais fácil, muito mais descomplicada do que parece ser Portanto, will he be Significa ele será Ele estará Will she be Ela será Ela estará Will it be Isso será Isso estará Will you be Você será Você estará Vocês serão Ou vocês estarão Will we be Nós seremos Ou nós estaremos E por último Will they be Eles serão Eles estarão Ou Elas serão Elas estarão É isso aí Então agora você entendeu até aqui Como que se faz perguntas no verbo to be No futuro No passado E no presente Se você tiver alguma pergunta sobre isso Mande aqui no chat ao vivo para nós, tá bom? E gente, vamos lá Seguindo adiante Eu quero apresentar para você A estrutura principal na qual utilizamos o verbo to be Não tem como falar de verbo to be Sem falar sobre estruturas no continuous E vamos lá O que que define uma frase no contínuo? Para você entender Eu vou explicar aqui primeiramente no português O que que é contínuo? Contínuo é o seguinte O que que eu estou fazendo agora? Eu estou ensinando Contínuo Fala sobre coisas que estão acontecendo Algo que eu estou fazendo Geralmente as frases no contínuo A gente chama de gerúndio Coisas que eu estou fazendo Coisas que eu estou realizando Geralmente você vai perceber que no português No português os verbos terminam com ando, endo, indo, ondo Por exemplo, eu estou andando Eu estou fazendo Eu estou cumprindo Eu estou compondo Ando, indo, indo, ondo Coisas que você está realizando Importantíssimo você entender o seguinte Contínuo Não existe só no presente Eu posso muito bem falar sobre algo que eu estava fazendo Só que você percebe Para falar de uma coisa que eu estou fazendo Ou estava fazendo Eu dependo de ter que usar o termo estou E o estava Aqui você percebe que para fazer frases no contínuo Você depende do verbo ser ou estar Não tem como você falar Eu estou trabalhando Sem passar pelo verbo estou Senão vai ficar tipo eu trabalhando Eu ensinando Eu lendo Eu assistindo Não, não funciona Você precisa passar pelo que nós chamamos no inglês de verbo to be Isso aqui é uma equação Escreve aí no seu caderno Quando você quiser fazer alguma frase no presente contínuo Passado contínuo Ou futuro contínuo Como assim existe futuro contínuo? Existe Por exemplo Eu estarei trabalhando amanhã É futuro contínuo É algo que eu estarei fazendo Mas ainda assim Não omite o fato de que eu precise usar o ser ou estar no futuro Eu estarei Portanto Contínuo Ou seja presente, passado ou futuro Você vai precisar usar o verbo to be Eu estou te mostrando no português para você entender que essa estrutura Funciona muito parecido com a estrutura no inglês Então Você precisa do verbo ser ou estar E você precisa de um verbo que termine com ing No português No português seria o ando, endo, indo, ondo No inglês é o in E ó Verbos que terminam com ing Grava isso aqui Você não pronuncia a letra g Tá? Qualquer palavra no inglês que termina com ing Padroniza isso nos seus estudos Tá? Padroniza Qualquer palavra no inglês que você vê terminando com ing Você não pronuncia a letra g Tá bom? Então essa é a fórmula Frase com o verbo to be Mais o verbo com ing Igual a contínuo Seja presente, seja passado, seja futuro E nós vamos aqui trabalhar também com conjugações Pra você entender isso aqui da melhor forma possível Através das possibilidades Então vamos lá Forma afirmativa nos três tempos A primeira coisa que você precisa compreender Sobre o presente contínuo Nós vamos falar primeiramente sobre o presente Trata-se de coisas que você está fazendo nesse exato momento Tem que fazer jus ao nome, né? É um presente que está em andamento Por isso que é um presente contínuo Portanto, quando eu falo I am reading Eu estou dizendo eu Estou lendo Então percebe? Eu peguei o read e juntei com ing E ficou reading Reading Lendo Studying Estudando Dancing Dançando Working Trabalhando Been Sendo Olha só que interessante Até o verbo to be Se encaixa dentro do contínuo Portanto, quando você fala You are being Significa você está sendo Olha só que interessante E aí temos doing Que significa fazendo E watching Que significa assistindo Entenda uma coisa Para esses verbos aqui Para esses verbos aqui Serem considerados verbos no contínuo Não é só o ing Que define isso Não é só o ing Que define isso O que faz eles virarem contínuo É a fórmula Tem que ter uma frase com o verbo to be Antes E depois desse verbo com ing Então I am Reading Eu estou lendo He is studying Ele está estudando She is dancing Ela está dançando It is working Pode significar Isso está funcionando Talvez você não saiba Mas work Não é apenas trabalhar Também significa o verbo funcionar You are being Você está sendo We are doing Nós estamos fazendo They are watching Eles estão assistindo Bom, então isso aqui que nós estamos vendo É o present continuous Além do present continuous Nós também temos o past continuous Então I was reading Eu estava lendo He was studying Ele estava estudando She was dancing Ela estava dançando It was working Isso estava funcionando You were being Você estava sendo We were doing Nós estávamos fazendo They were watching Eles estavam assistindo Agora você percebe Não é coisas que estão acontecendo Agora são coisas que estavam acontecendo E vamos para o futuro contínuo I will be reading Eu estarei lendo Eu estarei lendo Ele estará estudando Ele estará estudando Ela estará dançando Ela estará dançando Isso estará funcionando É estranho falar Você estará sendo Mas significaria algo como Você estará sendo Nós estaremos fazendo Eles estarão assistindo Eles estarão assistindo Temos então Futuro contínuo Passado contínuo E presente contínuo Vamos agora avançar Para o outro formato de frase Que é a forma negativa Também nos três tempos Vamos lá I'm not reading Eu não estou lendo He isn't studying Ele não está estudando She isn't dancing Ela não está dançando It isn't working Isso não está funcionando You aren't being Você não está sendo We aren't doing Nós não estamos fazendo They aren't watching Eles não estão assistindo Vamos para o passado Forma negativa I wasn't reading Eu não estava lendo He wasn't studying Ele não estava estudando She wasn't dancing Ela não estava dançando It wasn't working Isso não estava funcionando You weren't being Você não estava sendo We weren't doing Nós não estávamos fazendo They weren't watching Eles não estavam assistindo E para concluirmos Futuro Na forma negativa I won't be reading Eu não estarei lendo He won't be studying Ele não estará estudando She won't be dancing Ela não estará dançando It won't be working Isso não estará funcionando You won't be being Você não estará sendo We won't be doing Nós não estaremos fazendo They won't be watching Eles não estarão assistindo Vamos então agora Para a terceira forma de frase Falamos da afirmativa E da negativa Nos três tempos Presente, passado e futuro Agora falta Modo interrogativo Fazer perguntas Nos três tempos Nós havíamos aprendido Que basta inverter Aqui é a mesma coisa A única coisa que vai mudar É que agora Estamos inserindo verbos Com ing Portanto Am I reading Eu estou lendo Is he studying Ele está estudando Is she dancing Ela está dançando Is it working Isso está funcionando Are you being Você está sendo Are we doing Você Nós estamos fazendo Are they watching Eles estavam assistindo E vamos então Para o futuro Nós vimos que Para criar perguntas Com o will be Com o verbo to be No futuro Bastava colocar a pessoa No meio do will be E assim Continua essa regra Will I be reading Eu estarei lendo Will he be studying Ele estará estudando Will she be dancing Ela estará dançando Will it be working Isso estará funcionando Will you be being Você estará sendo Will we be doing Nós estaremos fazendo Will they be watching Eles estarão assistindo E é isso aí Frase afirmativa Frase negativa E frase interrogativa No presente No passado E no futuro Seguindo adiante Eu quero Que você faça O seguinte Desenvolva Desenvolva Frases com o que você Aprendeu Até aqui E eu quero te mostrar Aqui três exemplos De perguntas Com suas respectivas Respostas Três perguntas Uma no presente Outra no passado E outra no futuro Envolvendo o verbo To be Ser ou estar Se eu chego Para você E pergunto assim Are you Reading Now Você tem Duas respostas Sim ou não A pergunta significa Você está lendo Agora Yes I am Reading Now Você percebe Que só com aquilo Que a gente viu Aqui acima Você já consegue Responder essa pergunta Yes I am Reading Now Mas e se eu Quisesse falar Que não Eu não estou Lendo agora Seria como No I am Not Reading Now Ali em cima Você aprendeu Que I am Forma afirmativa E I am not Forma negativa Assim você já consegue Fazer a pergunta No presente Resposta afirmativa E resposta negativa Isso aqui No presente Contínuo Gerúndio Vamos agora Para o passado Contínuo Vamos lá Eu fiz uma pergunta Aqui Were they Studying Today Eles Estavam Estudando Estudando Hoje Resposta Yes Or No As duas Respostas possíveis Eles estavam Estudando Hoje Vamos lá Yes Mas they Were Estudando Today Quer dizer Sim Eles Estavam They Were Studying Today Resposta negativa No They Weren't Studying Today Você aprendeu Você aprendeu Que quando Você quer afirmar They Were Mas quando Você quer Negar They Weren't E depois Um verbo Com ing Passado Contínuo Você aprendeu Como criar Pergunta No passado Contínuo E como criar Uma resposta Afirmativa No passado Contínuo E como criar Uma frase Negativa No passado Contínuo E vamos Então Prosseguir Para o modo Futuro A pergunta É Will you be Working Tomorrow Eu quero saber Se você estará Trabalhando Amanhã Resposta Sim Então Primeira resposta Yes I will be Working Tomorrow Quando você sabe Como fazer Uma afirmação Com will be Fica muito mais simples I will be Working Tomorrow Gente Vocês percebem Que isso aqui Que eu estou fazendo Pergunta Resposta No passado Presente Futuro Não é nada Diferente Das conjugações Que nós vimos Ali em cima A única coisa Nova Que tem aqui É o termo Yes E o termo No De resto É a mesma coisa Então vamos lá Resposta Afirmativa Yes I will be Working Tomorrow Se fosse Resposta Negativa No I won't Be Working Tomorrow Gente Responde Aqui no chat Ao vivo Para mim Pelo amor De Deus Isso aqui Para você É algo Complexo É algo Difícil De entender É algo Que realmente Necessita De anos Para você Realmente Mergulhar Em tudo O que o verbo To be Representa Eu gostaria Que você fosse Sincero Aqui enquanto Você comenta Porque eu quero Falar aqui com você Agora nesse exato Momento Sobre o grande Fato Para nós Concluirmos Tudo isso Que nós temos Falado aqui O grande fato É o seguinte Você consegue Desenvolver Qualquer Conversação Básica Com o que você Aprendeu Ontem E hoje Por mais que você Pense que é Impossível Você consegue Desenvolver Qualquer Conversação Básica Com o que você Aprendeu Hoje Tudo o que você Viu ontem Sobre presente Passado Futuro Os auxiliares As palavras De pergunta Os pronomes Os verbos Que nós Utilizamos Ontem Os verbos Que nós Utilizamos Hoje No presente Contínuo Passado Contínuo Futuro Contínuo Eu te mostrei Que criar Frases Afirmativas Negativas E criar Perguntas Não é Tão Complexo Quanto Aparenta Ser E olha Quando você Domina Presente Passado Futuro Frases Afirmativas Frases Negativas E frases Interrogativas Fica Muito Mais Fácil Fica Muito Mais Simples De você Se Expressar De você Colocar Para Fora De você Conseguir Montar Uma Frase Sem Depender Da sua Leitura Você Depender Da sua Intuição A medida Que você Mergulha Nisso A medida Que você Entra De cabeça Nisso É impossível Você não Conseguir Formular Frases Você não Conseguir Formular Perguntas E responder Perguntas Portanto Eu quero Concluir Essa aula Dizendo o seguinte Para você Diga para você Mesmo Nesse exato Momento Eu sou capaz Eu consigo Eu vou chegar lá Custe o que Custar Eu vou chegar lá Quando você Desmistifica Quando você Descomplica Quando você Simplifica O aprendizado O jeito Que você Estuda O jeito Que você Aprende Você percebe Que tudo É possível Você consegue Perceber Nitidamente Claramente Que desde A primeira Aula Dessa série Até Esse exato Momento Você teve Um aumento Significativo Que muitas Pessoas Não conseguem Ter Em meses De aprendizado Isso não é brincadeira Isso não é meme Eu estou falando A verdade mesmo Muita gente Não consegue Dominar Essas estruturas Que nós estamos Falando aqui Hoje E também Nós falamos aqui Na aula de ontem Por isso que eu falo Que a forma Que você lida Com o inglês Vai definir O seu futuro Agora uma coisa Que eu quero Que você saia Daqui Acreditando Você pode Ir Muito mais Além Você tem Poder Para ir Muito mais Além Quando você Está solidificado Na disciplina Na constância Mergulhando Se aprofundando Em tudo Que você Está vendo Nada pode Te parar Você se torna Alguém Imparável E hoje É um dia Muito especial Porque Eu construí Uma jornada Na qual Pudesse ajudar O máximo De pessoas Possível A descomplicar O inglês De fato A realmente Simplificar O aprendizado De um novo Idioma Eu quero Falar para você Que a partir Desse exato Momento As matrículas Para a jornada Rumo A fluência Estão Abertas Uma metodologia Completa Com o objetivo De conduzir Qualquer pessoa Do absoluto zero A fluência Plena Primeiro fato Que eu quero Falar Sobre este Meu método De ensino Primeira coisa Envolva-se Com O inglês Eu quero Falar para você Que este é um curso Essa é uma Metodologia Que nós Conduzimos Realmente Cada pessoa A se envolver É uma metodologia 100% Baseada Nesse processo Do envolvimento Com o inglês Da vida real Dez módulos Trabalhando Estruturas Dez módulos Imergindo no inglês De todos os modos Ouvindo Lendo Escrevendo Falando Uma metodologia Que vai fazer Você mergulhar Nas quatro habilidades Do inglês Diariamente Segundo fato Faça O seu Tempo Dentro dessa jornada Do Zero Afluência Nós temos Atualmente Mais de 430 Aulas Curtas Breves Sem enrolação Em torno De 150 Hora De conteúdo Mais ou menos Semanalmente Estamos atualizando As aulas Acrescentando Conteúdo Aperfeiçoando Cada vez mais A metodologia E assim que você Entra nessa jornada Você pode acessá-las E estudá-las Quantas vezes Você quiser Por dia Nessa jornada É você quem faz O seu ritmo De acordo com A sua disponibilidade Ah Murilo Quanto tempo Eu levo Para aprender inglês Dentro do seu curso Depende do quanto Por dia Você estudar Tem aulas de 15 minutos Tem aulas de 20 Tem aulas de 30 Aulas de 1 hora Aulas de 5 minutos Todos com exercícios Práticos Para você desenvolver Realmente as 4 habilidades Dentro desse processo E a jornada Ela não depende Apenas De assistir aulas Que nem eu falei Aqui Assistir a aula Não muda a sua vida Se não houver aplicação O método em si Ele contém Uma série de técnicas E aplicações A serem desenvolvidas E praticadas Ao longo do curso Nós temos comprovado Com vários alunos Que é possível Se tornar fluente Em menos de 2 anos É possível Alcançar a fluência Em menos de 1 ano Sim É possível Não é comum Mas é possível Isso vai depender do que? Da sua frequência De costume Da sua frequência De envolvimento Se você Elevar O nível Constantemente E mergulhar De cabeça Nesse processo A fluência É questão de tempo Terceira coisa Que eu quero falar Para você A jornada É para qualquer Pessoa O método Ele foi desenvolvido Para qualquer pessoa De qualquer nível Desde que você saiba Português Se você sabe Português E você consegue aprender É para você Que tem sonho De viajar Para fora Para você Que tem o desejo De um dia Morar em outro País Atualmente Nós temos muitos Alunos Que moram Em países Que falam A língua inglesa Como língua oficial São pessoas Que tem se aperfeiçoado Cada dia mais No quesito Aprender a conversar Com nativos Eu quero te apresentar Eu quero te apresentar Depoimentos De alunos Olha só Minha jornada Em inglês Começou há três Anos atrás Quando eu vim morar Em Nova York Eu moro em Londres Eu moro aqui em Dubai Nos Emirados Árabes Eu vivo e trabalho Aqui em Portugal Eu moro em Massachusetts O seccionário que isso fez O teacher Murilo Ele foi realmente A peça chave Para mudar a minha vida Com inglês Ele me ajudou demais Não apenas A melhorar meu inglês Que melhorou muito Eu não tinha conhecimento Nenhum A respeito de inglês Comecei as aulas Com o professor Através de uma ótima didática Através de todo O acompanhamento dele Eu não sabia nada Nada, nada Eu só tinha aquilo Que a gente traz Do colegial Eu acreditava Que não era capaz De avançar Ou de aumentar O meu nível Sempre tive muitas dificuldades Para aprender a língua E aí que aconteceu Que eu tinha muito medo De falar inglês Eu era muito insegura E ele começou A me apresentar o inglês De uma forma totalmente diferente Como eu nunca tinha visto Como eu nunca tinha estudado Me ajudou bastante No meu inglês Me ajudou a impulsionar O meu inglês Pela viradinha de chave Que estava precisando ser dada A excelência A alegria O prazer E a metodologia Que ele usa Tem sido uma experiência Maravilhosa Ter as aulas Com o teacher Murilo Ele é muito atencioso Você vê que você precisa Ele está ali para te ajudar E com ele Com o Murilo Eu aprendi o inglês De uma forma mais simplificada Mais fácil E ele me mostrou O quão é simples Prático E divertido De aprender inglês As aulas são muito divertidas Didáticas E ele é muito carismático Também Então a aula flui De uma forma muito leve Muito tranquila E a metodologia dele De ensinar algo diferente De tudo Que eu já havia visto antes Existirão momentos difíciles Não é uma jornada fácil Mas vai ter discos Que você vai me mandar motivado Vai ter discos Que você vai falar Eu vou falar inglês E hoje eu tenho a oportunidade De ser também Um professor de inglês Eu tenho trabalhado Com um professor de inglês E ele me incentiva até hoje A dar aulas de inglês Isso aí deve ser Porque ele tem um coração Muito grande Hoje eu me sinto Totalmente confiante Pra argumentar Pra falar com qualquer Pessoa em inglês E hoje em dia Perceber a minha evolução Ver que eu me conheço Em frases Em músicas É muito gratificante E é algo assim Que é incrível Quando você começa A ver os resultados Se eu falar errado Tá tudo bem Porque faz parte do processo Acho que foi uma das maiores lições Assim que eu aprendi com ele Hoje posso me considerar Fluente na língua inglesa Graças à dedicação Que o professor teve comigo E hoje eu consegui assistir Um filme, uma série Não preciso Tá colocando filme dublado Ah, você só tem três meses De estudo Sim, eu só tenho três meses De estudo Pelo menos que pareça E conseguir entender Coisas que antigamente Eu tinha que mandar Pra uma pessoa Traduzir pra mim Então isso é algo prazeroso É algo que eu tenho prazer E eu tenho orgulho de mim E é isso que importa Nunca desistir Se eu vou conseguir Eu sei que você vai conseguir também Eu vim aqui afirmar Que você é capaz Sim de aprender inglês Só precisa ter o curso certo Não desista Essa é a palavra De alguém Que um dia já desistiu E agora decidiu Se aprofundar Foram fundamentais Pra eu estar aqui hoje Então realmente Super recomendo as aulas dele Eu indico ele Pra qualquer pessoa Que queira aprender realmente De verdade Em inglês É com ele Teacher Murilo Não tem pra ninguém É o melhor Que eu já conheci até hoje Eu fiz e recomendo E com toda certeza Eu indicaria ele De olhos fechados E querer que outras pessoas Também sintam isso Que eu senti E conheçam o inglês Da forma que eu conheci Muito obrigado Teacher Murilo Valeu Agradeço Valeu Teacher Murilo Você é um cara incrível Um beijo Teacher And if I could give you Some advice I would say Learn English That's very important For your future Especially when you have Somebody like Teacher Murilo By your side Thank you so much Murilo Eu really appreciate you So All I have to say Thank you Murilo And I'm so proud of you Obrigada Viu Estamos juntos Nessa jornada Então se você quer saber Se essa jornada Vai te ajudar A destravar O seu speaking O seu listening É sobre isso Essa jornada É pra você Que anseia Crescer profissionalmente Você sabe Que o inglês Vai fazer uma grande Diferença No seu currículo Dentro dessa jornada Você vai encontrar Um conteúdo 100% organizado E ainda tem Um medidor de porcentagem Pra te mostrar O tempo todo Quanto falta Pra você concluir É um conteúdo Que vai te ajudar A ter um período Disciplinado De estudo Então a jornada Do Zero Afluência É pra todos Independentemente Do nível Em que você Se encontra Não é só Pra quem Tá no Zero Não É pra todo mundo Suporte Dúvidas Diretamente Comigo Nessa jornada Você vai poder Ter um contato Diretamente Comigo Você vai ter O meu contato Individual Individual Para você Mandar mensagem Pra mim No Telegram Você vai poder Mandar áudio Você vai poder Mandar vídeo Mandar dúvidas Diretamente pra mim Ah professor Eu não gosto Do Telegram Tá Você pode Falar comigo Por e-mail Também O fato é Você não estará Abandonado Assistindo as aulas Não Eu estarei Sempre disponível Em horário comercial Pelo menos Pra responder Tirar dúvidas Dar feedback Corrigir Aconselhar Eu vou segurar Na sua mão E vou te conduzir Passo a passo Rumo A fluência Falando em Rumo A fluência Além disso Quem entra Nessa jornada Faz parte Da comunidade Rumo A fluência Este é o meu Grupo No Telegram Onde estão Todos os alunos Da jornada Do Zero A fluência Lá as pessoas Compartilham Dúvidas Perguntas Lá eu Também estou Respondendo Dando dicas Sugestões Aconselhando Esclarecendo Então eu posso Concluir Novamente Que nessa jornada Você não Estará Sozinho Sexto fato Que eu quero Falar com você Teoria Mais prática Mais imersão O método É baseado Naquele hexágono Que eu apresentei Aqui Você vai estar Constantemente Trabalhando Estruturas Gramaticais Repetindo Se expondo Mergulhando No ler No escrever No ouvir No falar Expandindo Sua mente Com mais Vocabulário E automaticamente Criando um desconforto Gradativo Os primeiros Dez módulos Do curso São módulos Em que eu ensino Todas as estruturas Gramaticais Do inglês Te conduzindo Te conduzindo A praticar As quatro habilidades Em absolutamente Tudo que você Aprender Em todos os exercícios Você vai perceber Que nós temos Uma técnica A ser aplicada Que é a técnica Analyzing Possibilities Que significa Analisando Possibilidades Te levando Te conduzindo A você explorar Usos E aplicar Na prática Tudo que você Tem aprendido O que você vê Hoje no youtube As aulas com filmes Séries Músicas São demonstrações De algumas aulas Que contém Dentro do curso Não As aulas Não são Focadas em filmes Séries Músicas Não Lembra que eu falei Do modo confortável Então Nós não focamos nisso Nessa jornada Você vai encontrar Acima de tudo Uma trilha Organizada Te guiando Desde as estruturas Mais básicas Até as estruturas Mais avançadas Então literalmente Terá aulas Ensinando Todas as estruturas Que você imaginar Mas Não só isso Tem módulo Debulhando frases Módulo Com técnicas De estudo Módulo Explorando Situações Da vida real Módulo Estudando 600 Phrasal verbs Módulo De audiobooks Módulo De podcasts Módulo De histórias Infantis Módulo De conversações Entre nativos E um dos Meus módulos Favoritos A Biblioteca Um módulo Com mais de 150 livros Em pdf Para você baixar E praticar Sua leitura Para você Imergir Na sua leitura E realmente Expandir O seu vocabulário Livros de história Livros de ficção Contos de fada Quadrinhos Apostilas Livros gramaticais Todas as versões Dos meus ebooks Inglês com filmes Estão na jornada Gratuitamente Resumindo Você terá Literalmente Literalmente Munição O suficiente Um universo De conteúdo Para você Praticar Sua leitura Com livros O seu listening Com podcasts Com audiobooks Praticar Sua escrita Com exercícios Práticos Que quase todas As aulas Tem Claro gente A identidade Principal do meu Conteúdo na internet Que não podia faltar Dentro dessa jornada Também tem Aulas extras Extras Com filmes Séries Músicas Histórias Textos Discursos E por aí vai Por que? Porque o propósito Dessa jornada Acima de tudo Não é apenas Ser eficiente Mas sem ser Divertida Então se você Está acostumado Com o meu Formato de ensino Já De explicar De detalhar Se você se identifica Com esse modo De apresentar Conteúdo Eu tenho certeza Que você vai gostar Muito de tudo isso Próximo fato Que eu quero Passar pra você O acesso É vitalício Você vai ter acesso Ao curso Pra sempre Não só ao curso Mas acesso ao suporte Diretamente comigo A comunidade De estudos Literalmente Pra sempre Então não existe Prazo Pra você Concluir o curso Você não vai Precisar Renovar A sua Assinatura Nem nada Do tipo Você vai ter acesso Ao curso Literalmente Pra sempre Então sempre Que você Precisar Avançar Voltar Revisar Reassistir Você vai poder Fazer isso Por tempo Indeterminado E quando você Concluir Todas as aulas Um grande detalhe Importante Todos os exercícios Tudo Que contém Dentro da jornada Você vai receber Um certificado Reconhecido Internacionalmente Grande detalhe Aqui Muito importante Você poderá Estudar Pelo seu celular Pode estudar Pelo computador Tablet Também Mas por que Que eu enfatizo No celular Porque a gente Tá sempre Com isso aqui Na mão Né gente Tá sempre Com o celular Na mão As aulas Elas estão Estão hospedadas Na plataforma Da hotmart Você só Precisa De acesso A internet Para assistir As aulas Mas também Se você Não tiver Internet Você pode Baixar Pelo aplicativo E assistir Offline Funciona Da mesma Forma Lembrando Que eu Mesmo Enfatizando Isso aqui Lembrando Que eu Mesmo Dou Suporte Em Tudo Que você Precisar Inclusive Sobre Conhecer A plataforma Do curso E vamos Para o ponto Aqui Um dos mais Importantes Que é a questão Do valor O valor É inestimável Para quem não sabe Inestimável Significa Difícil Ou impossível De ser Estimado Avaliado Inapreciável Incalculável Atualmente A jornada Completa Vitalícia Custa R$ 1.497 Isso é o curso Completo Vitalício Um valor Que pode ser parcelado No cartão de crédito Mas é claro Nos primeiros dias Nós estamos abrindo Um desconto Especial De R$ 500 Para as pessoas Que se inscreverem Nessa Jornada Nos primeiros dias Passando assim Para 12 vezes De R$ 99,50 Ou o valor Completo Do curso R$ 997 Só que esse desconto Ele é Por tempo Limitado Assim que nós Preenchermos O número Exato De vagas Nós vamos Encerrar Certo? Se você parar Para analisar R$ 997 Dividido Por 438 Aulas Que é o Tanto que Contém atualmente 438 Aulas Na plataforma Se você dividir Isso Vai dar Mais ou menos 2,27 Por aula Detalhe Você não vai ter Só acesso Para sempre Mas as futuras Atualizações Para quem não sabe Esse número aqui 438 Aulas É hoje Semana que vem Pode ser que a gente Chegue a 450 Porque a gente está Constantemente melhorando Aperfeiçoando Incluindo coisas Melhorando Quando a gente Começou isso aqui Em 2020 Tinha 180 Aulas Hoje já Fomos para 438 Tem muita Coisa Realmente Para nós Aperfeiçoarmos Melhorarmos Estamos melhorando Cada vez mais O estilo Das aulas Possivelmente No ano De 2023 O valor Vai ser Diferente Porque o curso Ele realmente Se valorizou Ele realmente Dobrou Quase o triplo De aulas Que tinha no começo Então realmente Essa é uma oportunidade Imperdível Para você Que quer Começar A estudar Inglês A aprender Inglês Ainda em 2022 Vagas Limitadas Por que Que eu falei Aqui Que quando Preencher O número De vagas A gente Vai encerrar Por que Por causa Exatamente Do que Eu falei Aqui Agora Pou Eu dou Suporte Pessoal Para cada Pessoa Inscrita Eu conheço Pouquíssimos Professores Que fazem Isso Para que Eu consiga Dar Conta Responder Atender A todos Com eficiência Nós abrimos Um teto Um limite De pessoas Para que Não entre Um número Ilimitado De pessoas E eu realmente Não consiga Dar conta De dar Suporte Então nós Abrimos Um número Bem limitado Nesse final De ano Então o Suporte Do curso Não é Com uma Equipe Ele é Diretamente Comigo Eu falo Isso em Relação As dúvidas Dentro Do inglês Eu costumo Dizer Que o Suporte É diretamente Com o Professor Que você Vai assistir Ao longo Da jornada Inteira Lembre-se As aulas Não são Ao vivo Você vai Entrar E vai Estudar As aulas Que já Estão Lá Organizadas Gradativamente Por que Desse modo Porque assim Você pode Fazer O seu Ritmo Além disso Você pode Voltar A avançar Quantas Vezes Foram Necessárias Você pode Assistir Quantas Aulas Você Quiser Por Diz Se A partir De Agora Aqui No Chat Ao Vivo Estou Compartilhando Agora Mesmo Também Vou Liberar Na descrição Do Vídeo No Comentário Fixado Logo Abaixo O link É Teacher Murilo .com Barra Do Zero Afluência Lembrando Nós Abrimos Um Número Limitado De Vagas Murilo Ainda Assim Eu me Sinto Inseguro Quero Saber Se Eu Vou Gostar Das Aulas Quero Saber Se Realmente Eu Vou Aprender Dessa Vez Mas Eu Quero Falar Para Você O Sinto Nós Oferecemos Uma Garantia De Sete Dias Em Que Você Poderá Comprar Testar Estudar E Não Tem Problema Algum Se Por Acaso Você Não Se Identificar Com O Método Tá Tudo Bem Nós Devolvemos 100% Do Investimento Nós Temos Total Clareza Da Metodologia E Eu Estou Aqui Realmente Para Te Ajudar Você Destravar O Seu Inglês De Uma Vez Por Todas E Te Ajudar Realmente A Caminhar Nessa Jornada Rumo A Fluência Meu Intuito É Que Você Realmente Saia Do Nível Da Média Qual Que É O Meu Objetivo Aqui Ajudar O Máximo De Brasileiros Possível A Sair Dessa Média De 95% De Gente Que Não Fala Inglês E Elevar Para Um Nível Extraordinário Eu Quero Te Ajudar A Você Estabelecer Uma Vida De Envolvimento Prazeroso Com Inglês Então Chegou A Hora De Você Investir No Último Curso De Inglês Na Sua Vida Eu Terei Maior Prazer Em Ser Seu Último Professor Se Você Me Desse Voto De Confiança Se Você Mergulhar De Cabeça Nessa Metodologia Eu Garanto Que O Seu Inglês Nunca Mais Será O Mesmo Você Vai Me Procurar Daqui Três Meses Vai Dizer Que Seu Inglês Evoluiu De Um Jeito Que Anos Não Havia Evoluído Você Vai Entrar Em Comentário Fixado Logo Abaixo Também Estou Mandando Aqui No Chat Ao Vivo E Você Que Está Aqui Me Assistindo Que Ainda Tem Dúvida Pare De Dizer Eu Quero Comece Dizer Eu Vou Não Deixe Para Depois Nós Não Temos Muitas Vagas Disponíveis Essa É A Última Turma De 2022 Se Você Quer Ficar Fluente Em 2023 A Hora É Agora Tem Campo De Treinamento Menos Você Sangrará Em Campo De Batalha E Eu Quero Falar Para Você Agora Quanto Mais Você Suar Nessa Jornada Do Zero Fluência Menos Você Vai Sofrer Lidando No Campo Da Prática Do Inglês Da Vida Real O Seu Destravar Ele Tem Um Propósito Essa É A Sua Chance De Você Começar A Construir O Seu Sonho De Falar Inglês Para Mim Será Um Enorme Prazer Ser Seu Professor Ser Seu Mentor Seu Guia Seu Conselheiro Pessoal Ser Seu Teacher Dentro Dessa Jornada Rumo A Fluência Portanto Clique No Link Teacher Murilo .com Barra Do Zero Fluência Eu Te Espero Do Outro Lado Nessa Jornada De Aprendizado Qual Será O Seu Próximo Passo E A Medida Que Expandimos Nosso Conhecimento Ao Aprender Uma Nova Língua A Partir Do Nosso Idioma Materno É Possível Perceber Que Aumentamos As Possibilidades De Conexões Com Pessoas Ideias E Culturas Diferentes Além Do Horizonte O Fato De Estudar Inglês Não Apenas Muda Sua Forma De Se Comunicar Com Pessoas Mas Também Transforma Sua Perspectiva Em Relação Ao Mundo Ao Seu Redor E A Fluência No Idioma Está Completamente Ligada A Compreensão Plena Através Do Que Ouvimos E Lemos E Consequentemente Quando Escrevemos E Falamos Com Naturalidade E Espontaneidade Pode Ser Que Você Tenha Passado Anos Estudando Inglês Mas Até Hoje Não Conseguiu Ver Uma Evolução Na Sua Aprendizagem Pode Ser Que Você Tenha Passado Meses Ou Anos Morando Fora E Até Hoje Não Desenvolveu 100% De Sua Capacidade De Se Comunicar E Compreender Perfeitamente O Inglês Falado Pode Ser Que Você Nunca Na Vida Teve O Interesse Por Estudar Um Novo Idioma E Não Faz Ideia Do Tanto Que Isso Pode Mudar Sua Realidade Talvez Você Se Sinta Jovem Demais Para Embarcar Nessa Jornada Afinal É Comum Deixarmos Para Amanhã Ou De Repente Pode Ser O Contrário Talvez Você Se Sente Velho Demais E As Vezes Até Se Sente Incapaz De Aprender Uma Nova Língua Talvez Você Até Quer Estudar Inglês Mas Não Sabe Por Onde Começar Ensinando Inglês Para Mais De 120 Mil Pessoas Eu Pude Perceber Que Quando Estudamos De Maneira Leve Simples Sem Enrolação E Principalmente Com Prazer A Fluência No Inglês Se Torna Cada Vez Mais Possível E A Maneira Como Você Lida Com Inglês Hoje Pode Definir O Seu Futuro Amanhã As Escolhas Mais Difíceis Na Vida Requerem Determinação Forte Incontáveis Possibilidades Te Esperam Do Outro Lado Mas E Você Tá Preparado E Pessoal Eu quero Ressaltar Que As Vagas São Limitadas E Por Que As Vagas São Limitadas Não É Falácia Não As Vagas São Limitadas Porque Primeiramente Eu Estou Oferecendo Algo Que Eu Literalmente Não Encontrei Alguém Que Faça Exatamente Isso Que Eu Tenho Feito Suporte Individual Para Cada Pessoa Por Tempo Indeterminado Ou Seja Suporte Vitalício Eu Não Encontrei Nenhum Professor Na Internet Que Ofereça Esse Tipo De Coisa Dentro De Uma Jornada De Ensino Do Zero Ao Mais Avançado Só Que Esse Suporte Pessoal Que Eu Ofereço Para Cada Pessoa Inscrita Nessa Jornada Para Que Isso Aconteça Com Eficiência As Vagas São Limitadas Por Conta Disso Mesmo Porque Se Entrar Muita Gente Eu Não Consigo Dar Atenção Para Todo Mundo É Óbvio Então Para Que Eu Consiga Atender Responder Dar Suporte De Qualidade Com Eficiência Por Essa Razão As Vagas São Limitadas O Link Com Desconto De 500 Reais Está Disponível Agora Mesmo Aqui Na Descrição Desse Vídeo No Comentário Fixado Logo Abaixo E Também No Chat Ao Vivo Está Chat Ao Vivo Então Você Pode Entrar Através Desse Link Lá Você Vai Ter Todas As Informações Sobre A Jornada Do Zero Afluência Lá Vai Ter O Vídeo Explicando O Que Contém Dentro Do Curso Lá Vai Ter Além Disso Tudo O Que Contém Dentro Dessa Jornada Os Testemunhos Das Pessoas Que Estão Já Dentro Dessa Jornada Portanto Qualquer Pergunta Tietchermurilo.com Barra Do Zero Afluência Dentro Dessa Página Tem Um Link Também Que Vai Te Encaminhar Diretamente Para O Meu Whatsapp Se Você Tiver Alguma Pergunta Alguma Dúvida Sobre Qualquer Coisa Que Eu Falei Aqui Portanto Corra Nesse Exato Momento Já Realiza A Sua Inscrição Não Deixa Para Amanhã Não Deixa Para Semana Que Vem Porque A Qualquer Momento O Valor De 997 Pode Voltar Ao Valor Real Devido Ao Número De Vagas Que Forem Sendo Preenchidas Murilo Eu Ainda Me Sinto Inseguro Eu Quero Saber Se Realmente Eu Vou Gostar Das Aulas Eu Quero Saber Se Realmente Eu Vou Aprender Faz Um Cálculo Aí Você Agora Nesse Exato Momento O Que Que Você Conseguiu Aprender Ontem E Hoje Em Duas Aulas De Uma Hora Cada Você Conseguiu Aprender Um Conteúdo Significativo Um Conteúdo De Valor Algo Que De Repente Nunca Te Ensinaram Nunca Descomplicaram Pra Você As Aulas Do Curso As Aulas Da Jornada Do Zero Afluência Elas Seguem Essa Mesma Pegada Todas As Aulas Do Curso É Comigo Não É Com Outro Professor Então Os Modos De Explicação Os Modos De Simplificar De Apresentar Conteúdo Seguem O Mesmo Caminho E Além Disso Não Se Preocupe Porque Nós Oferecemos Uma Garantia De Sete Dias Pra Você Entrar Testar Estudar E Não Tem Problema Algum Tá Não Tem Problema Algum Se Por Acaso Você Não Se Identificar Com Não Tem Problema Nenhum Então Se Por Acaso Você Não Se Identificar Você Não Gostar Eu Acho Muito Difícil Eu Tô Sendo Sincero Eu Acho Muito Difícil Não Ser Eficiente Pra Você Fazer Parte De Uma Jornada Vitalícia A Qual Você Vai Aprender Tudo Do Mais Básico Até O Mais Avançado Mas Se Caso Você Não Gostar Ou Não Se Identificar Com Alguma Coisa Em Sete Dias Nós Devolvemos 100% Do Seu Investimento Sem Problema Algum Então Eu Quero Que Você Saiba Que Você Realmente Está Livre Pra Entrar Conhecer E Se Você Não Gostar Nós Devolvemos O Valor Do Investimento Pessoal O Meu Intuito É De Fato Que Você Saia Do Nível Média E Suba Realmente Para Algo Extraordinário O Termo Extraordinário Significa Algo Que É Além Daquilo Que É Ordinário Por Isso Que Se Chama Extraordinário Eu Quero Que Você Realmente Tenha Experiência De Estudar De Um jeito Que Você Nunca Estudou Na Sua Vida Que Você Saia Dos Atuais Métodos De Enrolação Os Métodos Comuns Os Métodos Medianos Superficiais E Que Você Aprenda O Inglês De Verdade De Fato Como Ele É O Inglês Da Vida Real O Inglês Que Realmente Os Nativos Falam O Inglês Que Qualquer Pessoa Fora Do Brasil Fala Então Eu Quero Que Você Saia Realmente Dessa Bolha E Você Embarque Em Algo Que Faça Você Se Envolver De Maneira Prazerosa Com Inglês Talvez Você Está Aqui Pensando Mas Professor Eu Já Assisto As Suas Aulas Aqui No Youtube Pra Mim É O Suficiente Eu Quero Falar Pra Você Não Baseie O Seu Aprendizado No Ensino Aleatório Tudo Isso Que Eu Ensino Aqui No Youtube Gente É Conteúdo Aleatório É Um Conteúdo Raso Por Mais Que Seja Divertido Ainda É Raso Você Precisa De Algo Que Te Faça Mergulhar Ainda Mais Nas Estruturas Que Os Personagens Quando Você Estuda Apenas Conteúdo Aleatório É Impossível Medir A Sua Progressão Eu Tenho Casos Aqui De Pessoas Que Consumiram Todos Os Vídeos Do Canal Todos Tem Mensagens Aqui Eu Posso Mostrar Os Prints Pra Você Tem Pessoas Que Consumiram Todos Os 265 Vídeos Aqui Do Canal E Isso Não Garante Ninguém Chegar A Fluência Mas Se Você Consumir Um Conteúdo Que Realmente Te Leve Faça Você Construir Uma Escada Do Mais Básico Passando Pelo Nível Intermediário Chegando No Nível Avançado E Te Conduz A Praticar As Habilidades Ouvir Falar Ler E Escrever Constantemente Diariamente Isso De Fato Faz Diferença Tem Gente Que Me Acompanha Aqui Desde Que Eu Criei Esse Canal Aqui No Youtube E Até Hoje Não Ficou Fluente Porque Porque Você Se Alimentar Apenas De Conteúdo Aleatório Não Te Sustenta A Longo Prazo Entenda Você Se Alimentar Apenas De Dicas Aleatórias Que Os Professores Postam Na Internet Não Não Conduz A Fluência Se Você Não Estiver Dentro De Uma Jornada Sendo Acompanhado Onde Você Saiba Que Você Tem Suporte Onde Você Sabe Que Você Tem Alguém Pra Tirar As Suas Dúvidas Alguém Pra Te Corrigir Alguém Pra Mostrar Onde Você Está Errando Alguém Pra Mostrar O Que Você Precisa Melhorar Aonde Você Precisa Focar Dentro Dessa Jornada Eu Não Me Torno Apenas O Seu Professor Eu Me Torno Seu Mentor Eu Vou Realmente Te Aconselhar Te Guiar Te Conduzir Portanto Chegou A Hora De Você Investir Realmente No Último Curso De Inglês Da Sua Vida Essa É A Sua Oportunidade Eu Quero Ser O Seu Professor Eu Quero Ser O Seu Mentor Se Você Me Der Te Garanto Mesmo Que O Seu Inglês Jamais Será O Mesmo Faça Um Teste Embarque Nessa Jornada Faça Um Teste Nos Sete Primeiros Dias Se Não Mudar Sua Vida Esses Sete Dias De Estudo De Contato Com Método Eu Devolvo Todo Seu Investimento E Eu Quero Testificar Aqui Igual Eu Testifiquei Com Vários Outros Alunos Que Embarcaram Nessa Jornada Em Três Meses Você Vai Realmente Sentir Um Avanço Significativo No Seu Inglês Daqui Três Meses Você Vai Me Procurar E Falar Assim Cara Meu Inglês Avançou De Um Jeito Que Não Evoluiu Em Anos Você Vai Ver Um Grande Sucesso Num Curto Espaço De Tempo É Um Método Milagroso É Uma Fórmula Mágica De Forma Alguma Mas Fazer Você Realmente Ressignificar As Suas Dificuldades Ressignificar Os Seus Mitos Ressignificar As Mentalidades Negativas Os Pensamentos Pessimistas E Fazer Você Acreditar Em Você Mesmo E Fazer Você Acreditar Que Você É Capaz De Aprender Qualquer Coisa Se Você Se Dedicar Se Se Desempenhar Se Você Estabelecer A Sua Jornada Na Disciplina Você Vai Embarcar Numa Jornada Num Campo De Treinamento Que Você Vai Suar Você Vai Realmente Pagar Um Preço Se Dedicar Se Desempenhar Se Disciplinar Mas Eu Garanto Para Você Esse Envolvimento Ele Vai Ter Um Grande Retorno Positivo Para Você E Eu Quero Concluir Dizendo Aquela Frase Do E As Inscrições Para O Campo De Treinamento Estão Abertas Portanto Essa É A Sua Chance De Você Criar Uma Jornada Sólida De Você Realmente Construir A Sua Fluência Embarque Nessa Jornada Comigo Será Um Grande Prazer Será Um Enorme Prazer Ser Seu Professor Ser Seu Mentor Ser Aquele Que Vai Te Ajudar Te Motivar Dentro Dessa Jornada Portanto Para Entrar Nesse Campo De Treinamento Vem Nesse Link Teacher Murilo Ponto Com Barra Do Zero Afluência Embarque Nessa Comigo Então Clica No Link Aqui Da Descrição Teacher Murilo Ponto Com Barra Do Zero Afluência Embarque Nessa Jornada Comigo E Eu Te Espero Do Outro Lado E Qual Será O Seu Próximo Passo E O Meu Propósito Aqui Na Correta Hello Guys Convite Para Você Consuma Inglês Da Vida Real Todos Os Dias Caso Você Não Saiba A Essência Da Memorização É A Prática A Maioria Das Coisas Você Não Diferencia Pela Tradução Você Diferencia Pelo Contexto A Gente Tem Muito A Agregar Um Ao Outro Essas Centenas De Regras E Deve Estar Pensando Assim Eu Nunca Vou Decorar Isso Estudem Bastante Com Este Vasto Conteúdo Que Segue Uma Metodologia Eficaz Rumo A Fluência Você Tem O Meu Suporte Eu Desenvolvi Uma Jornada A A Sem Ter Nenhum Medo De Errar Como Estudar Inglês Com Filme Por Acaso Se Sente Confuso Mas Como Eu Faço Então Que Não Poderia Faltar Um Canal Que Ensine Inglês Com Filme Prático E Simples De Aprender Inglês Uma Das Minhas Principais Intenções Aqui Nesse Trabalho Além De Ensinar É Despertar Interesse Para Algo Que É Importante Eu Espero Poder Continuar Fazendo Esse Trabalho Pelo Resto Da Minha Vida Mas De Uma Forma Que Você Aprenda Criar Frases Com Naturalidade Com Espontaneidade Se Você É Fã Deste Método De Aprender Inglês Um Caminho Que Vai Te Conduzir Do Mais Básico Até O Mais Avançado É Um Cara Legal Por Que Você Está Aqui Volta Lá Assiste Essa A A Mas Agora Eu Digo A Vocês I Need You To Come Eu Preciso Que Você Venha Pergunto Para Você Você Falar Inglês Dessa Forma Ninguém Quer Uma Caneta Algo Que Você Deveria Fazer Como Uma Recomendação Tem Sido A Honra Da Minha Vida Servir Vocês Se Você Perde As Oportunidades Hoje Porque Está Deixando Para Amanhã Aprender Com Os Erros E Consertar Eles Tenta Produzir Reproduzir O Que Você Está Aprendendo De Maneira Natural Você Sente Que Já Perdeu Muitas Oportunidades Na Vida Você Deixa As Pessoas Apontarem O Dedo Na Sua Cara E Te Dizerem Que Você Não É Bom Eu Quero Continuar Te A Jornada Do Zero Afluência É Um Curso Que Nasceu Dessa Metodologia Em 2020 Na Época Da Pandemia A Partir Da Necessidade Que Muitas Pessoas Tiveram De Realmente Encontrar Um Caminho Gradativo E Eficiente Para Aprender O Inglês Da Vida Real Nessa Jornada Nós Ensinamos Como Dominar As Quatro Habilidades Dentro Do Inglês O Ler O Escrever O O Compreender E Principalmente O Falar Se Você Está Me Dentro Dessa Metodologia Você Vai Aprender A Como Destravar E Simplificar O Modo De Aprender Inglês E Eu Não Estou Falando Aqui De Um Método Milagroso Uma Fórmula Mágica Para Aprender Inglês Não Eu Estou Falando De Uma Jornada Que Vai Fazer O Seu Aprendizado Ser Divertido Ser Gradativo E De Fato Te Ajudar A Se Tornar Fluente No Idioma Portanto Não Deixe Para Depois Não Deixe Para Amanhã E Também Não Deixe Para Ano Que Outro Lado Na Jornada Do Zero A Do A A Do A Do Do A Do Do A Do A Do A Do Sábio Chamado Albert Einstein Uma Vez Disse É Loucura Esperar Resultados Diferentes Fazendo Sempre As Condicionado Ao Que Estamos Dispostos A Fazer Hoje Seria Loucura Dizer Que Existe Uma Fórmula Mágica Para Aprender Inglês A Qual Não Exige Esforço E Nem Sacrifício Algum Mas Na Vida Real A Fluência Requer Um Preço E Você Não Precisa Sofrer Antecipadamente Dentro Desse Processo A Sua Jornada Ela Pode Ser Leve Divertida Atrativa A Partir Do Ponto Em Que Você Foca No Pouco Por Dia Henry Ford Uma Vez Disse Nada É Tão Difícil Se For Dividido Em Pequenas Partes Você Não Precisa Ver A Escada Toda Para Subir Você Só Precisa Ver O Próximo Degrau Será Que Um Desafio Para Os Fortes Que Não Se Rendem Nas Primeiras Dificuldades Mas Partem Para Cima Custe O Que Custar A Jornada Do Zero Afluência É Um Desafio Constante Que No Fim Vai Valer A Pena Quanto Mais Você Sangrar Aqui No Campo De Treinamento Menos Você Sangrará Em Campo De Batalha Tchau Tchau